E aí pessoal, se a Nise desse depoimento em CPI todo dia, eu podia fazer um blog ou um canal do YouTube de fofoca e eu ia bombar todo dia, porque todo dia ela... o problema desses canais de fofoca, assim, além de ser um assunto que não me interessa é que eles precisam de muito assunto, e aí quando você cai nos trends e quando você explode, quando você tem milhões de visualizações e de seguidores todo dia você precisa de notícias mirabolantes, porque o cara não se surpreende ontem, hoje, com a fofoca de ontem e nem se surpreende hoje com a fofoca de anteontem, então todo dia você precisa do bafão do dia e aí é triste, porque aí você vai buscar o bafão do dia em umas coisas muito imbecis, em umas coisas muito vazias e aí você vira um gerador de conteúdo supérfluo que fica torcendo para que alguma merda aconteça no mundo das celebridades para que você tenha combustível para falar. Se a Nise Yamaguchi, ela fizesse depoimento na CPI todo dia eu abriria um canal de fofoca, porque aí bastaria eu ficar falando sobre as coisas que ela fala e eu acho que eu viraria um desses trends aí que cresce falando mal dos outros o meu objetivo não é esse, eu não quero falar mal da pessoa por falar aliás, se vocês olharem todos os meus vídeos no meu canal dificilmente eu persigo ou eu fico trabalhando ostensivamente para destruir a imagem de alguém para eu crescer com isso e gerar engajamento com as pessoas que também odeiam o meu alvo escolhido naquele dia o meu objetivo aqui não é esse, eu peço até desculpas por ter, com muito ranço e por ter feito aquele vídeo muito assim pelo fígado ficar repetindo o nome daquele senador que eu fiquei repetindo uma coisa que se vocês analisarem bem ele não é muito padrão assim do dos meus vídeos sobre isso vamos lá, é o último vídeo que eu vou conseguir fazer enquanto o depoimento está acontecendo porque depois eu vou entrar em aula e aí acho que agora o vídeo de CPI só de madrugada ou amanhã mas enfim tem umas coisas engraçadas, ela não lembra de nada ela teve quatro reuniões, mas na verdade foram mais de dez mas é que ela não lembrava ela nunca falou com o presidente diretamente mas quando falou é porque ela não lembrava disso claramente a gente está falando com uma pessoa com Alzheimer e aí que ruim, né? porque a gente quer punir uma mente que já não está mais lá só sobrou o corpo e é engraçado porque ela não é capaz de responder nenhuma forma, nenhuma pergunta de forma objetiva, sem apelar para a imagem de sabedoria ancestral, milenar, oriental de se colocar acima de você e é muito ruim que você caia nessa de que ela está acima de você porque na verdade é uma pessoa vazia é uma pessoa vazia que só possui a sua imagem de credibilidade não tem conteúdo nenhum e se tem um legado que pode ficar dessa pandemia é que vocês comecem a prestar atenção nos pseudoscientistas porque é a ciência de verdade que está salvando as pessoas não são esses pseudoscientistas e essas pessoas que falam em nome da ciência de Deus é o consenso não é a palavra de uma pessoa e aí quando perguntam quantas vezes você esteve no Ministério da Saúde? essa pergunta foi objetiva estamos falando da pandemia estamos falando desse governo e aí ela começa a resposta dizendo então, eu já trabalhei no Ministério da Saúde em vários governos não foi isso que eu perguntei? não, então mas é que eu preciso contextualizar vocês do quanto eu sou sábia e do quanto eu sou requisitada e do quanto eu me destaco dos outros médicos você se destaca por quê, Nisi? porque você fala diferente de todos eles e você fala o que o paciente terminal quer ouvir? será que é por isso que você se destaca? pois é, né? é como se o cara me chegasse aqui na minha oficina mecânica com uma areia, com motor fundido com motor fundido, sem as rodas com a fuselagem do carro completamente destruída e ele tivesse passado em todos os mecânicos e todos eles dissessem para consertar esse carro vai sair mais caro do que comprar um novo é melhor você não fazer isso não e eu dissesse para você dá para salvar esse carro me conta a sua história me fala sobre os seus traumas pessoais e eu cobrasse o preço do conserto e não arrumasse o carro e no final o carro ficasse lá parado destruído e eu falasse então, né? é porque eu acho que você não tomou remédio cedo o suficiente esse tratamento ele precisa ser precoce ele precisa ser inicial e imediato pois é, né? então, aí depois ela fala que num vídeo ela diz que vacina não é um tratamento importante porque aliás na CPI depois de ser exposta depois de ser forçada assistiu um vídeo em que ela mesmo diz que vacina não é importante ela diz que vacina não é um tratamento importante porque vacina é prevenção olha que lindo olha que forma oriental sábia tipo assim de uma pessoa da ciência que fala com um tom muito brando de se chamar de imbecil de falar que você é um papaca quando me perguntam quando me questionam a respeito daquele vídeo em que eu falei que vacina não era necessária veja bem naquele vídeo eu disse que vacina não é um tratamento importante por quê? porque vacina não é um tratamento vacina é prevenção então tratamento é tratamento prevenção é prevenção uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa sou o Degoné cachicoina então ela diz no vídeo tratamento precoce salva vidas então não se deve vacinar aleatoriamente a população inteira olha que engraçado esse vídeo assista depois na CPI ou na internet porque isso não vai ser apagado facilmente ela diz tratamento precoce salva vidas salva vidas sim então não se deve vacinar precocemente a população inteira existe um abismo de tempo entre não se deve vacinar e o aleatoriamente existe um abismo porque isso foi recortado isso foi veiculado na sede do WhatsApp com uma médica que valida a fala do governo e que diz que tratamento precoce salva vidas sim e que não se deve vacinar porque aleatoriamente ele foi cortado aleatoriamente a população brasileira depois eles dizem que eles mencionam lá que o governador de Nova York pediu desculpas pela bestia que ele falou mas isso ainda está sendo usado como referência científica pela Nise está com Alzheimer deve ter esquecido que o governador pediu desculpas e aí é engraçado porque lembra que ela falou assim que ela ela falou explicitamente no vídeo dela que o tratamento precoce funciona que não se deve vacinar aleatoriamente toda a população aí sabe como que ela te chama de imbecil de novo ela fala veja bem eu falei a verdade porque o governo seguiu regras para vacinação o governo fez um plano de vacinação e segue regras se seguiu regras não foi aleatório então eu estava certa o que eu disse é que não podia vacinar aleatoriamente é que vocês não são da ciência então vocês não entendem assim onde chega a minha sabedoria e é por isso que eu acho melhor vocês não se meterem porque vocês não são senadores vocês não são cidadãos quer dizer vocês são meros senadores e meros cidadãos e vocês não sabem o que eu sei porque eu já trabalhei com o renomado doutor confiável eu já trabalhei com ele e você não deu nem sorinha idético porque na década de 90 você tinha medo dos pacientes então eu disse que você não deveria vacinar aleatoriamente eu estava certa porque o governo fez um plano otário bom depois ela fala que o tratamento precoce funciona assim porque o Amapá e tem um senador que fica falando Amapá toda semana é Amapá é Chapecó é tratamento precoce ela é baixa só que o que acontece é que existem algumas regiões em que o o vírus ele demorou a chegar existem algumas regiões em que o vírus demorou a chegar mas quando chegou se comportou da mesma maneira que ele se comporta em todos os lugares que ele vai e determinadas regiões foram utilizadas foram usadas como argumento científico ó o vírus demorou para chegar no Amapá e como estava todo mundo tomando remédio de verme então o remédio funciona aí o vírus chegou e desmentiu por quê? porque espalhou para todo mundo e aí ela fala no Amapá os números são reduzidos e eles usam tratamento precoce então está provado que funciona não o Amapá abandonou isso ah é? abandonou? não usa mais? aí depois eles são contestados com gente do Amapá com gente do Amapá interagindo e estão falando cara a gente está fudido aqui a gente está com níveis acima de muitos países ah é? morreu gente para caralho ah pois então a época em que eu me lembro não era assim né? e aí começam a atacar o comportamento da Denise a fazer mais ou menos o que eu estou fazendo aqui né? dizer que ela inspira as pessoas calma de sabedoria ela fala assim desculpa é que a minha voz é de quem trata pacientes de câncer há 40 anos ó na moral cara meu pai tratou paciente 40 anos da vida dele ele não ficava mentindo para a população inteira do país porque se meu pai fosse vivo como médico ele iria tentar se informar ele iria conseguir se informar e ele ia começar a passar prescrições de acordo com a ciência e não aquilo que desse mais dinheiro para ele durante muito tempo durante muito tempo eu tive errança do meu pai porque ele sempre teve a oportunidade de ser muito rico e nunca quis e hoje eu entendo porque ele nunca quis porque para ele ser rico ele teria que se submeter a fazer coisas como você fez como você faz então eu tenho muito orgulho do meu pai ter morrido pobre da maneira que morreu veja universidades europeias deviam então assim né aí ela fala que o tratamento precoce salva a vida sim salva a vida sim porque universidades europeias diziam que haveria milhões de mortes então o medicamento funcionou é engraçado porque a mesma aula que fica criticando o Atila e o Marino porque ele falou que teria um milhão de mortos se nada fosse feito o Atila disse se nada for feito vai ter milhões de mortos então com os 450 mil que a gente tem que está subindo cada vez mais a gente fez metade de alguma coisa quer dizer se nada fosse feito seria cerca de um milhão de mortos muitas vezes poderiam ser salvas porque a gente tomou medidas por exemplo famílias como a minha que tomou cuidado famílias como a do Leandro que tomou cuidado famílias inúmeras famílias que tomaram cuidado elas conseguiram se precaver e por se precaverem até aqui elas impediram que uma saturação dos hospitais pior acontecesse ou seja deu-se lugar para os hospitais para aquelas pessoas que acreditaram no governo ou seja esse governo ele extermina sim gente burra ele extermina sim não é gente burra é gente incapaz de interpretar a realidade uma pessoa que não teve educação e que teve fé nesse discurso do governo ela foi enganada e ela foi deixada para morrer houve um extermínio de pessoas incapazes de compreender a realidade e você participou disso Nisse você participou ativamente disso e muitas pessoas que não acreditariam apenas no Bolsonaro muitas pessoas que não acreditariam apenas no Terça Livre muitas pessoas que não acreditariam apenas nas correntes de WhatsApp acreditaram porque você estava lá na Jovem Pan acreditaram porque você estava lá em canais de televisão sendo o contraponto dizendo que a ciência se divide quando a ciência não se divide porra nenhuma em relação à cloroquina à hidroxicloroquina não há divisão na ciência disso o que existe é uma mentira da qual você participou existe um grupo que queria que pessoas morressem e a gente está querendo descobrir que grupo é esse e que armava e que armava um palco para você aparecer como se você fosse 50% da comunidade científica você não é 50% da comunidade científica Nisse a comunidade científica está de um lado você está sozinha do outro gritando por quê? porque você vendeu essas ervinhas aqui que você fala que são remédios da natureza quantas famílias você salvou com seus tratamentos milagrosos? pacientes que foram desacreditados pela ciência que você acolheu com a sua suposta capacidade de curar alguma coisa? bom uso de universidades universidades europeias aleatórias aleatórias não é porque a palavra europeia será que é porque você continua tentando se colocar como uma pessoa que domina tudo que vem do estrangeiro enquanto nós brasileiros aqui somos incapazes sozinhos de interpretar a realidade que nos cerca de entender que tem um vírus aí levando as pessoas que a gente ama será que é por isso que você cita universidades europeias mas não diz o nome de quais são elas então porque você fala que se nada fosse feito se nada fosse feito milhões de pessoas morreriam as pessoas tomaram cuidado as pessoas usaram máscara as pessoas ficaram dentro de casa as pessoas usaram álcool gel e uma série de outras pessoas não fizeram absolutamente nada e porque houve uma redução no número de mortos que existiriam se nada fosse feito você vem querer atribuir o sacrifício o resultado do sacrifício de todas as pessoas que sabem que está acontecendo você vem querer atribuir ao seu remédio você mente para a população você mata pessoas depois ela vem eu não conheço o Tratikov e não ouve me notar na bula então eu nego o fato consumado eu nego o documento que existe eu nego o depoimento de todas as pessoas e aí ela vai ser convidada para uma cariação e aí vai ser um outro dia em que a gente vai cancelar as aulas para poder assistir comendo pipoca eu vou querer ver o diretor da Anvisa eu vou querer ver as pessoas que participaram dessa reunião contando a versão deles e contestando frente a frente com a versão da Anise e a gente vai ver quem está falando a verdade depois tem a fala dela que ela aceitaria assumir o Ministério da Saúde com que competências de gestão você não tem capacidade de gestão Anise você só tem um discurso de fé é tudo o que você tem agora discurso de fé qualquer um pode ter qualquer um que se qualquer um que se disponha a atitude imoral a atitude vergonhosa atitude nojenta de falar em nome da ciência ou em nome de Deus de forma vazia faz o que você faz qualquer pessoa eu posso falar que eu falei com Deus e que Deus disse para vocês me darem todo o dinheiro de vocês porque é o dinheiro de vocês que está deixando vocês doentes se uma pessoa acreditar em mim o que vai ser? vai ser problema de cada um que conclui o que conclui a respeito daquilo que eu falo é assim que funciona na sua cabeça parabéns bom depois quando ela é questionada em relação ao dia em que ela se reuniu lá com o Wizard e com uma série de outros empresários o que ela fala que é aquilo? não foi uma reunião de conselho paralelo não aquilo foi um conselho científico independente o que é um conselho científico independente? é uma reunião de pessoas que negam a ciência esse é o seu conselho científico independente então faz um favor para a sociedade faz um favor para as pessoas tira esse científico daí coloca um conselho conspiracionista independente porque foi isso que você foi fazer lá você foi empregar tudo menina a sua ciência para de falar em nome da ciência porque está feio depois aqui houve toda essa discussão a respeito de você ter sido demitido ou não do Einstein de você ter se enrolado ou não com a comunidade judaica e isso daqui é pequeno demais eu não vou me envolver nessa parte de você ser demitido do Einstein e eu não vou me envolver nessa parte de você ter se complicado com a comunidade judaica porque isso daqui para mim não mata pessoas o que mata pessoas é todo o resto que você faz essa insistência que você faz nesse seu discurso bom eu estou eu terminei a parte do relator e do presidente agora entram senadores e agora eu vou trabalhar e aí a gente se fala quando eu terminar de trabalhar por hora é isso um grande abraço gente eu nunca fiz isso eu nunca fiz isso mas eu vou fazer agora se você assistiu esses três vídeos até aqui eu te peço encarecidamente compartilha esse vídeo não é porque eu quero que meu canal cresça não eu falei aquele negócio do canal de fofoca de bombar de viralizar eu não quero isso eu não fico pedindo like eu não fico pedindo compartilhamento mas esses três vídeos que eu fiz até agora compartilhe e se eu mergulhar do próximo aí eu vou pedir para vocês compartilharem também isso é importante isso é importante porque não é anise nessa pandemia isso são todos os médicos charlatões isso são todas as pessoas que falam em nome de Deus e da ciência que levam famílias à ruína que levam pessoas à morte ou que eles expoliam pessoas de boa fé compartilhem esse vídeo porque isso daqui tem que ser conhecimento comum se se eu tiver que ser lembrado por algum legado que eu deixei para essa humanidade tomara que não seja vídeo de BDO puta que pariu tomara que eu não seja uma pessoa lembrada se for lembrado tomara que não seja por vídeozinho de tutorial de BDO se vocês me disserem que alguma família deixou começou a ser mais cautelosa na forma que interpretava falas de de pessoas da ciência supostamente detentoras da verdade divergentes de toda a comunidade científica mas que sabiam só elas a respeito de toda a verdade do mundo se você me trouxer um parêntese que começou a ter melhor discernimento sobre isso então a minha existência já vai ter valido a pena toda ela por hora isso um grande abraço tchau 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 tchau